Brilhade, brilhade, Deus é uma casa, Deus é uma terra, Brilhade, brilhade. É sua casa, é sua casa, Nós deixamos ela pra você, Jesus. É sua casa, é sua casa, Nós deixamos ela pra você, Jesus. A pareja que teu nome beija, Em este lugar, em este lugar. A pareja que teu nome beija, Em este lugar, em este lugar. Na... 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 Amém.